Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê De Shining Force X O que acontece Eu não posso fazer isso aqui Desculpa Eu prometi uma coisa que eu não posso cumprir Mil perdões O que acontece Eu precisaria estar com A A desgraça do Madora Chagas Não lembro qual o nome do item não Mas é um item que está com o maluquinho Lá de O principal, o Toma E é isso Então não vai dar para fazer Aquele negócio agora Mas depois eu volto Com o Toma aqui E tomar lá da cá Tá O caminho disso aqui Porra Eu estou fazendo na corrida Porque esses bichos são muito fracos Não vão dar XP Não vão dar itens bom Não vão dar nada Então Mas Porém Eu posso tentar fazer isso aqui Aqui ó Crebou 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 Vamos que vamos Pô Foi tranquilo A O Uau Testei minha força Ah Onde eu tenho que ir É aqui ó Orc Battleground Só que tipo Eu não sabia que eu tinha um tetrasport Mas tipo Eu tinha vindo aqui Claro Porém Aqui em cima Deve ter Deve ter Mano Não é possível Ali cara Como é que eu não vi Essa merda Mano Eu estou rodando Há muito tempo O negócio estava tipo Absurdamente na minha cara Muita coisa na minha cara Estava Nossa Me mordendo E eu Simplesmente não vi Pronto Agora Finalmente nesse canto Pô Pegar as coisas com ela É uma merda Na real Minerar Etc Mas tudo bem Um dia eu ainda vou ter um golpe Muito bom De De fogo Que vai Facilitar a minha vida O que que está havendo? Por que esses bichos estão assim? Eles eram muito mais... Pô Acabei de passar o lugar E eles ficaram fortes? Como assim? Não faz sentido Não camisa É Valer Tá, a falha passada me ensinou que aqui eu vou ter que ter cuidado, que esses bichos Eles correm, eles dão um mortal, não dá pra confiar em quem corre e dá um mortal Agora tem que ir ao sul Crente o senhor Não, joga ele pra cima de mim não, tá bom? Cara, é esse sul ou outro sul? Aqui não é sul na real, né? Mas... Ô porra Pô, nunca vim aqui pra mim e não teria como achar uma parada que eu não poderia ter Mas tudo bem, acontece Pô, eu tinha que ir ao sul, aí o único caminho que eu encontro é uma ponte Aí fora aí, opa Eu não vou nessa arena aí não A arena é a coisa pra ser feita com o Thomas, não com ela Que ela, qualquer pentelhada aí morre É, cara, deve ser, tipo, eu atravessar essa ponte pra atravessar de volta Que ao menos ali eu não tava vendo nenhuma possibilidade de caminho não, mas... Vamo lá explorar lugares novos Vamo lá explorar lugares novos Vamo lá explorar lugares novos Ai, aqui, é, é Essa pedra aí, tipo, dá pra destruir com o laser Porém, o meu laser, ele não chega aqui ainda Opa, tem ali uma... Eu não vou fazer o desafio Credo Pô, mas realmente tá muito mais tranquilo agora que eu tô com ele nesse grupo Aí, resistência, a... a... Knockback Knock, knock, knock no heaven door Relaxa Tá, agora tá tranquilo Então a gente vai ver aí o que tem pra lá primeiro Ué, será que é pra cá que eu tinha aqui? É, pelo visto é. Então eu vou, depois eu falto e exploro na moral no futuro. Eita desgraça! Pô, mostra um que tá lá na desgraça de longe. Pra depois aparecer 50 mil na minha cara. E eu sou maga. Mas mano, minha mana não desce mais com esse golpe, que isso? Isso significa que eu preciso de um golpe que gaste mais mana, que aí eu vou bater muito mais. Só que tipo, é, não o golpe de raio, porque o golpe de raio gasta muita mana e é muito fraco. E será que aqueles negócios, aquelas paralelas de ponto de magia de fogo, era em relação a gasto de mana? É uma possibilidade, hein? Que aí faria mais sentido, né? Ah, real, que isso, meu irmão. Não, não, não. Deve ficar aqui, no cantinho da tela. Vai soltar que tá no foguinho. Não quero nem saber. Não, mano, maluco forte pra encrenca. Ai ai Caceta mano Porra mano Mano, eu vou tomar esses bichos fortes Tá, vamos seguindo cautelosamente Até ai que o seu corre é muito doido de cara com esses cornes Mas porra, a câmera desse jogo é meio ruim para as coisas que estão atrás, tá ligado? Ai atrapalha muita coisa Quando ele tipo, progredindo assim e indo em direção ao norte Tranquilão Mas porra Com a direção oposta, você não consegue ver nada que você vai enfrentar Fora os momentos que os bichos treta as portas dentro do seu anjo Que isso, Jesus Porra, do meio do nada, maior robôzão Quem eu sou, sai daqui, robô do satã Caralho Que isso mano Eu não consigo acertar golpe nele E cara, você tem que estar nele para chamar atenção Enquanto eu chapuleto aqui no cantinho Ai quando eu acerto, cheira mó dano Mas também não é sempre que eu acerto Eu errei os dois Mas tudo bem Caraca, mas... Nossa, sai daqui no meio de todo mundo, pelo amor de Deus Senhor do céu Senhor do céu Ah, todo mundo morto Só eu vivo, tem robô Tem salamanda com armadura Tem de tudo Que credo Que credo Isso galera, é revive Chama a atenção deles, pelo amor de Deus Aí... Tem que trabalhar a equipe Tem uma coisa que eu tenho que ver também Esqueci Vou deixar isso aqui para tudo Pô, mas esse lugar não tem... Pô, mas esse lugar não tem... Será que tem uma coisa aqui no final? Não, ué Um monte de desperdício, maior cara de lugar para ter um... Pelo menos um baúzinho Tem um baú ali, ué Como é que eu pego o baú dentro da água? Não, ué Ah, vamos lá... É, quase aranha... Aranha de boa Não dá para utilizar na moralzinha Tem mais porra Strawzão, robô Tá, isso aqui é a área para depois Ah, eu acho que é só isso mesmo Não, tem mais coisa mais para baixo, né? Mas vou ver, vou checar, vou conferir Aqui, eu vou andando Enquanto for um lugar novo Eu estou, tipo... Andando tranquilo Tá, agora parou esse lugar novo Então, já... Já perdi o interesse sobre... Opa Corre galera Corre galera Todo mundo morreu? O que é isso? Todo mundo morreu? O que é isso? Ah, eu pei É, tem... Aquele caminhozinho para lá Tem esse lugarzinho para cá O que está a subir Para ver quando que esse lugar... Esse lugar... Caminhos se cruzam Aí, é aqui mesmo Então, tudo certo Tem mais um caminho ali para cima Mas isso aí Eu vou realmente deixar para depois mesmo Porque eu estou, tipo Agora eu estou com quase certeza Que é para atravessar aquela ponte mesmo Que aí eu vou para a área inferior Do lugar que eu tinha ido antes Mas, pô, agora eu vou só dar uma corrida explorando mesmo Eu não quero nem saber Mas, daquilo ali, daquilo ali eu quero saber se é isso Só não... Espero que isso não cause minha morte Ah, mas como é que eu desço ali mesmo? Ah, tá... Eu não esqueci de descer Tá, chega que aqui era a mais baixa do lugar X... Baixou... Que eu não sei... Tá começando a ficar com cara De ser um caminho que leva para algum outro canto Muito absurdo para mim, tá... Mas eu tenho medo Aí, toma ali. Mas esses caras não vão reviver, não? Ah, então aqui é realmente o caminho certo. Nossa, eu desviei de caminho assim, muito próximo de quando era pra seguir, tá ligado? Mas é aquilo, eu explorei o lugar na moralzinha. Credo, 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 credo. Meu Deus do céu. Criam uma skill chamada Casting Speed pra aumentar. Eu achei que ele soltaria um bem mais longe, mas tudo bem. Pô, o soco dele vai longe e faz desgraça, hein? Nossa senhora. Ae, chegaram, finalmente. Na verdade, vou ver uma coisa. Você... Vou deixar você, tipo, com isso aqui. Agora sim, ó. Agora ela vai ser Healer. É... Eu tinha lido ali, eu fiquei, tipo, meio que na dúvida. Fiquei... Será que é isso mesmo? Ué... Ah, tá. Entendi, é que eu recuei... Ah, tem um bichão ainda, muito bichão ali ainda. Nossa senhora. A gente consegue. Bora time aí. Pronto. Não é pra tu focar em defender e... E... E Healer? Mas... É isso aí. Conseguiu vencer, então tá tranquilo. Resistência a raio. Teletransporte. Tem um caminho pra cá. E tem um caminho pra lá. E eu acho que é aquele ali o caminho que a gente tem que ir. Mas eu vou seguir esse caminho no próximo episódio. Eu não sei quanto vai ficar ali durando só um tempo desse vídeo. Porque muita doideira aconteceu. Eu tava perdidaço. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.